Olá, seja muito bem-vindo ao Agroclima. Vamos conferir os destaques da previsão do tempo desta terça-feira. No sul, os temporais retornam à região e tem chuva volumosa no Paraná e também Santa Catarina, principalmente para quem mora no setor leste entre os dois estados. No decorrer do dia, a chuva ganha força no estado catarinense e não se descarta ocorrência de queda de granizo, raios e possíveis alagamentos. No Rio Grande do Sul, as pancadas de chuva são mais isoladas e mal distribuídas. Os maiores acumulados são previstos para as áreas de divisa com o estado catarinense e não se descarta temporais nessas localidades. No sudeste, o tempo firme predomina em grande parte do estado de Minas Gerais, Norte Fulminense e Oeste do Espírito Santo. As temperaturas são elevadas e faz calor durante todo o dia. Já para quem mora ali em São Paulo, a chuva vem volumosa e deve atingir o Vale do Paraíba, Baixada Santista, Mojiana e Litoral Norte. No Espírito Santo, as pancadas de chuva são mais pontuais e não geram assim tantos altos acumulados. No Rio, a chuva vem forte no período da noite e são esperados aí volumes expressivos no Litoral Sul, na capital fluminense e na região de Petrópolis. No Centro-Oeste, a terça-feira promete muita chuva e temporais em Mato Grosso e também no Mato Grosso do Sul. As pancadas são mais isoladas e também passageiras no extremo sul de Goiás, agora nas demais localidades do estado goiano, tempo firme e seco. Sem grandes mudanças na região nordestina, viu? Por lá faz muito calor e tempo seco em todo o interior. Os índios de umidade do ar ficam abaixo de 20% nas horas mais quentes do dia. No norte, o predomínio é de chuva por praticamente toda a região. Já no Tocantins, o tempo é firme, seco, tem temperaturas elevadas e índios de umidade do ar abaixo de 20%. O Agroclima fica por aqui. Até amanhã.